Olha só, na área rural de Alvarenga, um homem de 39 anos foi preso pela suspeita de posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele, a polícia encontrou diversas armas de fogo, munições e outros artefatos. Quem conversa comigo agora, olha só a mesa, a mesa lotada, dona Alessandra. É, Saulo, é isso aí. Saulo foi a esposa desse suspeito que fez a denúncia e também que permitiu a entrada dos militares na casa deles, que fica em Cachoeira Alta, córrego Cachoeira Alta, isso de acordo com o boletim de ocorrências. Ainda conforme o boletim de ocorrências, quando esse suspeito viu a chegada dos militares, esse homem então tentou fugir pelo fundo da casa deles, mas os militares conseguiram o alcançar. Então ele contou, confessou que tinha sim realmente esse monte de material aí que a gente vê nas imagens e contou, mostrou onde eles os guardavam. Esse homem, depois de mostrar isso tudo e de fazer essa confissão, ele então foi preso e encaminhado para a delegacia, Saulo. Ok, Alessandra, obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Olha só a quantidade de armas, munições, olha só, muita coisa mesmo. O pior, o pior não é isso. O pior é que chega amanhã, depois, semana que vem, a gente mostra o dobro disso. É igual droga, né? A polícia faz o trabalho dela, a polícia apreende muita quantidade de drogas, mas amanhã ou depois tem uma quantidade maior. Mas a polícia é incansável, a polícia não para. E quanto mais a apreensão acontecer, mais vai enfraquecendo o tráfico de drogas, enfraquecendo os armeiros, né? Quem tem a posse dessas armas aí sem o registro.